A sociedade vai poder contribuir com sugestões para combater a corrupção no país. Hoje em São Paulo foi feita a primeira audiência pública sobre o tema. Outras três estão programadas para este mês em Porto Alegre, Recife e em Brasília. A ideia é reunir propostas que agilizem o combate à prática de atos ilícitos contra o patrimônio público. Nas audiências públicas, organizações da sociedade civil podem apresentar sugestões para os debates que são feitos entre os integrantes do grupo de trabalho, formado por seis entidades. Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia da audiência pública é democratizar ainda mais a coleta, ou seja, a oitiva da sociedade brasileira para a melhoria desse sistema judicial e o sistema administrativo de combate à corrupção e à impunidade. Essa é a primeira de quatro audiências públicas que acontecem até o final de maio. As próximas ocorrem em Recife, Porto Alegre e Brasília. O relatório, com os resultados do grupo de trabalho, deve ser publicado até o início do segundo semestre. Na avaliação do representante da Ordem dos Advogados, o combate à corrupção avançou no país, mas ainda precisa ser aprimorado. A lei de acesso à informação pública, que é uma lei de uma importância inegável nesse sentido, e a própria lei anticorrupção, que ainda tem muito a se desenvolver em termos de interpretação, de exame pelos tribunais. Nesse grupo e todos esses atores que estão envolvidos nesse trabalho, tem o grande desafio de conciliar, avançar e consolidar o combate à corrupção, conciliar essa perspectiva de combate à corrupção, com a defesa intransigente das liberdades do Estado de Direito.